Salve, salve, minha gente! Desculpa o atraso. Atraso? Ah, três minutos. Pronto. Paty chegou, Paty chegou, tá conectando. Oi! Oi, linda! Tudo bem? Ai, tá dando assim uma conexão um pouquinho lenta, mas acho que daqui a pouco a gente... Não, não sei. A minha, será? A gente nunca sabe com a internet. Pode ser também que esteja um... Acho que era a minha. Sei lá, um congestionamento de lives. É? Você quer que você tá tirado o Wi-Fi de repente? Melhorou? Tá, tá ok. Tá? Agora melhorou. Melhorou. Eu já tirei, vê. E aí, como é que você tá, Paty? Ah, vamos te patrugir. Bom, semana passada a gente queria fazer com você, mas aí você tava muito ocupada com... Uma boa notícia, né? Segunda temporada de Coisa Mais Linda. Segunda temporada de Coisa Mais Linda. Segunda temporada. Ó, alguém tá falando que o meu tá travando. Travou ou melhorou, gente? Melhorou. Olha, Carolina Ferraz tá aqui. Beijo. Ó, que linda. Melhorou. Oi, Carol. Tudo bom? Ai, gente, Carolina Ferraz. Ai, que resposta. Eu acho que essa mulher é tão maravilhosa. Ô, Paty, conta isso. Então, quando é que vai ao ar? Quer dizer, vai ao ar é ótimo, né? Quando é que entra no streaming? Então, a gente estreia dia 19 agora já. Semana que vem. Maravilha, gente. Cara, eu vi a primeira... Bom, claro, um monte de gente viu, né? Eu vi a primeira e achei que você tá incrível. Incrível. Você tá muito bem na série. Eu acho que, na verdade, a gente atriz toda. Obrigada. Tá muito legal. Nossa, eu fico muito feliz. Vocês todas ali, vocês arrasam, cara. Arrasam. Acho que vocês têm muita química ali. Ai, muito obrigada. Sabe que a gente... Maria, a Mel, gente, vocês... Você, vocês estão muito... A gente deu muita sorte. Ah, mas é normal, gente. Ih, alguém tá falando que tá com delay. Olha, na live. Agora, eu não sei se é o meu. Às vezes tem delay, às vezes fica fora de cinco. É importante a gente conseguir conversar. A Maria Paula, por exemplo, a gente fez a Maria. A Maria tava lá no interior do... Exato. Sei lá, num sítio isolado, na Chapada dos Veadeiros. E aí, cara, a gente... Ela era só um borrão, assim, sabe? Quase. Mas a gente conseguiu conversar. E o que importa é a gente buscar, dar memória, falar coisas que a gente lembra, que a gente gosta. Exato. O importante é o encontro. E que encontro maravilhoso. Eu tô muito feliz de você ter me convidado. Eu tô muito feliz de poder ter vivido, mesmo que o finalzinho, mas dessa coisa fantástica, que nunca no mundo nada vai ser parecido, que é trabalhar na MTV. Tô muito feliz que eu tô vendo um monte de gente aqui que acompanha as coisas que eu faço, acompanha a minha carreira. Então, acho que a gente tá, tipo, cercado de gente boa. Vou conversar com a Marina, que é musa, musa, musa. Sempre foi. E pra gente se acalentar nessa fase tão sinistra que a gente tá vivendo, né, menina? Isso é uma coisa terrível que tá acontecendo. Acho que a gente... Eu sempre procuro falar um pouco também da situação. Ainda que a gente esteja fazendo live sobre os 30 anos da MTV, na verdade, isso é muito mais... É um misto de coisas, né? Mas é claro, uma forma de celebrar os 30 anos da MTV Brasil, aquela. Eu de Brasil, né, que ficava ali, na Alfonso Bovero, da Abril. E que marcou a época e influenciou, marcou a vida de tantas pessoas, né? Espero que de forma positiva. Mais positiva do que negativa, pelo menos. E foi uma TV revolucionária. Sim, mais positiva que negativa. E que lançou tanta gente. Então, isso é uma das coisas, uma das razões. E que ele tá fazendo 30 anos e que a gente tá impossibilitado de fazer qualquer coisa por várias razões. Uma delas é a pandemia. A gente queria fazer uma grande exposição com os programas, com fotos históricas, com... Sei lá, a gente tem um grupo que curte essas coisas. Seria incrível, mas estamos em um momento que não pode. Seria lindo, né? A gente não tem perspectiva de reabrir museu, nem nada. E a outra razão pela qual a gente não pode fazer é que o nosso... O próprio arquivo, ele tá num limbo, assim. A gente não tem autorização pra usar aquelas coisas. Inclusive, foi uma loucura, né? Que loucura, né? Foram 23 anos de produção de história do rock brasileiro, do clipe brasileiro, dos VJs, de vários entrevistados internacionais que a gente entrevistava porque vinham pro Brasil, porque a gente ia pra fora. Tudo isso tá num lugar que a gente não sabe. Então, a gente não sabe quando que a gente vai poder ter isso disponível. E aí a gente faz as lives, fica lembrando das coisas e aproveita também pra acalentar um pouco, pra dar um pouco de perspectiva de, sei lá, de entretenimento, de diversão pras pessoas que estão assistindo a gente, porque de fato são tempos muito duros, como você disse. Mas você tá bem, né, Paty? Conta pra mim como tá a sua quarentena. Menina, olha, altos e baixos. Eu não vou mentir, não, sabe? Acho que o dia a dia não tá contribuindo muito, né? Acho que quando a gente pensou em isolamento, a gente achou que só tinha uma coisa pra combater, que é o vírus. Não tirando a gravidade disso, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas a gente tá tendo que lidar com tantas outras coisas junto com isso, que eu nunca imaginei, cara. Nunca imaginei. Tô achando que isolamento tá servindo muito de uma lente de aumento pra umas coisas que sempre aconteceram e que, de repente, sei lá, no corre, sabe? Meio que passava de uma forma que tá muito intenso agora. E a gente não tá segurando a onda, né? A gente tá se manifestando, a gente tá falando, a gente... Só que tá todo mundo, além de tudo, nesse isolamento, né? Tentando manter a sanidade mental e tendo que lidar com o vírus que mata, velho. E com um governante que não ajuda muito também. Pelo contrário. Mas atrapalha pra caramba. Agora, você viu esse negócio de que o Ministério da Saúde não vai divulgar mais os dados? Quer dizer, vai divulgar, sim. Gente, isso é tão prejudicial em todos os sentidos. Na verdade, só pra se você ouvir, não achar que a gente tá fazendo coisa elevada, né? É o seguinte, eu sei muito bem que eu vou explicar, só pra dizer que, de fato, é um crime que ele tá fazendo. Porque se a pessoa testou antes e morreu, ela vai estar contabilizada nas mortes por Covid daquele dia. Agora, tá acontecendo muito no Brasil que as pessoas não estão conseguindo testar. Elas vão pro hospital ou morrem em casa. Elas podem morrer tanto no hospital quanto em casa. E aí, a pessoa morta é testada pra saber se aquilo foi Covid ou não. Essas mortes das pessoas que foram testadas depois de morrerem, elas não vão estar contabilizadas em lugar nenhum. Ele falou, não, não é pra divulgar isso. É só de quem morreu no dia e já estava confirmado que estava com Covid. Ou seja, é um absurdo. Não tem, assim, nenhuma justificativa. Por nenhum lado. De nenhum canto. Assim, é uma coisa... Tanto que o Brasil tá ameaçado de sair da Organização Mundial da Saúde. Eles estão falando, gente, não vai nos contar de vocês, vocês são loucos. Exato. Exatamente. Eu ia comentar justamente isso. Como se não bastasse toda essa questão do Covid em si. Das mortes pelo vírus. A nossa imagem perante o mundo... E eu não sei como a gente vai reverter isso. Juro pra você, eu tô muito... Não sei nem te explicar. É um carrossel de emoções, né? É um carrossel de emoções. E aí, eu faço todo um processo pra manter a sanidade mental. Tô com uma criança pequena em casa, que depende... Pois é, que depende exclusivamente de mim. Então, assim, eu não... Eu fico nesse, sabe? Nesse exercício diário de não ficar louca. Ai. Olha, eu vou te falar que ele é o oásis nesse deserto. É tão bom ter uma inocência. Imagina, eu não tenho ideia do que tá acontecendo. Não é? É tão bom ter uma inocência dentro de casa. Nossa! Aí ele brinca, ele rir, tá tudo certo. Eu entro na dele quando eu vejo, acabou o dia, sabe assim? E aí você... Um dia a menos, sabe assim? Ele tá com quanto tempo? Claro. Mas ele tá lindo. Eu sou suspeita, né, mana? Quanto tempo ele tá? Desculpa? Um ano, gente. Ele fez um ano essa semana. Dia quatro, dia três. Amorzinho, gente. Ah, isso é muito... Já tá... Daqui a pouco tá andando. Um aninho. Tá dando os primeiros passinhos, né? Ele tá andando, tá conversando. E agora ele acha que ele é DJ. Ele, de verdade, eu te juro, por tudo que é mais sagrado. Ele vai na estante de vinil. Aí ele fica procurando o buraquinho de onde que saiu o disco. Ele fica lá. Aí ele pega. Vai andandinho, que nem o robozinho. E fica atacando o vinil. Até bater lá no toca-disco, que ele não alcança. Ele fica atacando. Ah, que lindo, gente. Aí fica assim com a mãozinha, que acha que é DJ. Que amor. Ai, que bom que vocês estão bem, que estão em casa, se cuidando. Que maravilha. E eu, Paty, vamos falar de MTV, então. Me conta como é que era a Paty antes da MTV. Se você assistia, se você curtia. O que é que você curtia? Ou se o convite pra ir pra MTV pintou assim e você embarcou quando chegou lá. Muito fã de MTV, né? MTV, na verdade, é. Eu sou de 77, né, meu bem? Então, os anos 90, eu tava começando a sair pra festinha. Sempre fui muito musical. Meu pai foi de DJ nos anos 70. Mas eu tava começando a identificar as coisas que eu gosto, como música e tal. Já sabia da MTV gringa, porque eu era do rap. Então, o Yo! sempre fez parte. É, o Yo! sempre fez parte da minha... O Yo!, gente, que programa bom. Sim. Mas aí, a MTV Brasil, ela foi pra minha geração, pra nossa geração. Ela foi meio que uma malhação pra geração de muitos. Mas assim, eu acho que eu não fui nem feliz na comparação, porque a MTV era a magia acontecendo, sabe? Todo mundo queria ser DJ. Todo mundo achava que o DJ era o melhor amigo da vida, né? E vocês eram muito descolados. Aí, tinha aquele lance do... Do... Da Três Tabela? Do Três Tabela? Que vocês punham o pezinho da Três Tabela e sempre tinha uma mãozinha assim, meio do osso. Você acha que não? Mas teve gente que tinha. E aí, a gente copiava, sabe? Pegava a caixa de sapato e tem dia que tava falando... Sei lá, falando de algum clipe, falando de... Eu consumi muito a MTV. Muito mesmo. Muito. Mas muito direcionado pro que eu te falei, né? Pro rap, assim. Porque eu sou apaixonada pelo rap. Então, é... Muito do que eu consumi foi dentro desse lugar. Ô, Paty, você sabe... Ah, e fora... Não, tem muitas memórias. Agora, como eu cheguei na MTV? Testes. Testes. Vitor Góes. É uma coisa que eu detesto fazer, mas você tem cara que é boa de teste. Porque você trabalha muito como atriz e daí ator não tá acostumada a fazer teste. Não? Menina, muito pelo contrário. Caguei no pau. Você não tá entendendo. Não tá entendendo. Que loucura. Eu tava... Olha que louco. Eu tava num processo que eu tava fazendo um workshop na Globo. Sim. E o workshop de ator, você sabe como é, né? Você fica com os instintos tudo mexido. Os chakras tudo abertos. Eu tava, nossa, sincerona. Sabe? Chorando. Eu tava muito emotiva. Eu tava... Tava muito mexida, assim. E aí... Ah, você tem um teste lá no MTV, não sei o quê. Nananá. Beleza. Fui lá pro teste. E aí eu tinha três etapas do teste. E eu fiz, assim, tipo, com uma... Sei lá. Sabe quando você... Não é que eu não dê importância. Mas eu não fiquei com medinho. Porque eu acho que eu tava com esse negócio que eu tava fazendo esse workshop. E eu cheguei muito, sabe? Querendo falar. Querendo se queira. Aí, menina. Quando acabou o teste, eu viro e falo assim. Pra minha diretora futura. Eu nem sabia que ela ia ser minha diretora. Eu falei assim pra ela. Olha. Eu acho que a MTV sempre foi vanguarda. Desde o começo e até agora o final. Porque a gente já sabia que ela tava acabando. Eu já sabia que eu poderia ser a última DJ. Você soube só na boca do gol. É, então. A gente já tava vivendo essa atmosfera, assim. Tava estranho. Aí, eu falei pra ela. Vocês sempre foram vanguarda. Me preocupa muito não ter tido a diversidade que deveria ter tido. Digo, dos VJs. Sim. Verdade. Sabe? Eu falei. Poxa. Eu queria tanto ver mais negro aqui. Não precisa ser eu, não. Ainda saí falando assim. Não precisa ser eu, não. Não tô falando de mim. Você mandou essa. Porque eu tava achando que eu tava contratada pela Globo, mana. Então, eu tava, sabe? Quando você tá, tipo... Falei. Não precisa ser eu, não. Isso aqui é isso. Ledo engano, né? Passou uma semana. O Zico me chamou pra conversar. E aí, eu fui pensando que era um segundo teste. E aí, ele fala assim pra mim. Tá. Qual a possibilidade de você começar daqui uma semana? Uau! Gente! Ai, que emoção. Que Deus do céu. Eu falei, mas Zico! Falei, não! Você falou, não. A gente te prepara. Eu ia falar, mas Zinha, quando? Quando é que eu assino? Ai, mas ai. Gente, ao vivo. Não, e aí, assim. E ele não falava pra que que era. E ele não falava pra que que era. E eu pensando que com o meu... Sei lá. O meu teste eu fiz em cima do hip hop. Eu fiz tudo dentro da minha zona de conforto. Eu jurei que ele ia voltar com o Yo. Alguma coisa ele ia fazer nesse sentido. E aí, ele me fala assim, então. Pra você apresentar o Top 10. Ao vivo, Top 10, uma hora por dia. De segunda a quinta, né? Porque sexta, acho que era o Top 20. Não lembro. Mas ao vivo, né, cara? Ao vivo já dá aquele... Aquele... Opa! Será? Ai, mana, mas eu fiquei um cagaço. Eu falei ao vivo. Nunca fiz isso na vida. Uma coisa é você se garantir no teste. Né? Peitar lá a pessoa que você nem sabia que ia ser sua diretora. Entendeu? Isso é uma coisa. Agora não vamos ver. Falei, ai, lascou. Por que que eu fui abrir minha boca? Sabe assim? Ai, deu certo. Agora toma, pacuda. Quando você era... Alguém tá perguntando. O Top 10 era o novo disco. Era o disco, né? Porque não tinha mais telefone, né, gente? Quem é que ficava ligando na emissora? Não tinha. Tanto de e-mail, de... Sei lá, tipo, modos eletrônicos de você fazer a votação pelo site. Quem ficava ligando? Porque... Né? Porque, olha, não sei... A que época boa, inclusive. Eu liguei muito pra emitir. Se tiver alguém assistindo a gente... Era assim, gente, antigamente. As pessoas, quando queriam falar com as outras, ligavam num troço, num telefone fixo, tá? Como disse meu amigo Zeca Camargo, você não sabe o que que é? Procura no Google. É assim, era um negócio que ficava grudado na parede em casa, que só quando você estava em casa que você poderia ligar pra outro lugar, entendeu? E as pessoas faziam isso pra... Ligavam pra MTV e ligavam pra pedir o seu clipe favorito. Durante muitos anos foi assim. Por isso chamava disco. Eu fiz muito isso, gente. Eu fui essa pessoa. Eu liguei pra MTV. Você ligava pra MTV? O ano era 2013, pra quem perguntou. Era 2013. Quem que... Você ligava pra pedir quem, Paty? Quando você era espectadora? Audiência. Nossa, eu já pedi de um tudo. Ah, quando eu conseguia, né? Porque tem isso também, né? Era super requisitado. A MTV era um babado, gente. Não era pouca porcaria, não. E tinha os fã-clubes, né? Que ficavam encarregados de ficar ligando. Ligando muito. Ah, é. Pra deixar o artista em primeiro. Exato. Fã-clube da Britney Spears. Aí eles rivalizavam com a Cristina Aguilera. Com o fã-clube da Cristina Aguilera. Aí ia lá e botava os dois. Era batalha de fã-clube, entendeu? Quem fica... Ah, ligando todo mundo. Ligando, ligando, ligando. Pra botar a artista lá em primeiro lugar, entendeu? E ficavam. Mas isso é muito maravilhoso. Semana... Sabe uma coisa que eu ia te perguntar? Aham. Eu não sei você. Mas você já ficou... Você já teve uma situação tipo de saia justa? Justamente por causa desse tipo de... Porque uma visão que eu tinha fora... E depois que eu entrei eu vi que era outra parada. Que é quando você não pode tomar muito partido, né? Eu não podia muito falar assim... Pô, sou fã de não sei quem. Que aí o outro grupo se doía. E aí falava assim... Pô, mas a Pathy falou bem do fulano. Total. Ai, vamos achincalhar a Pathy, então. Então você virava... Aí o fã-clube começava a te perseguir. O outro fã-clube. Nossa, várias vezes. Porque assim, tinha programas e programas. O Top 10 ou o Disque... Esses programas de ranking, assim, né? De parada. O VJ tinha que ser neutro. Tinha que ser uma suíça. Entende? Tinha que ser neutro. E eu não era. Não pode falar bem nem mal de ninguém. Quer dizer, bem pode. Mas daí se inclui de todo mundo. Mas não pode falar mal de ninguém. Então eu lembro que a Sarah passou por isso. A Cuca passou por isso. A Astrid passou por isso. Todas as meninas que apresentaram o Disque... E que eu saiba que a sua mulher apresentou o Disque... Passaram pelo mesmo perrengue. Tipo, não pode falar um A. A. Nada. Nada. Não pode. Eu lembro de uma vez... Gente, você fica perseguido. Alguns programas... É. É. Né? É o inferno. Eu lembro de uma vez que não foi nem com... E a Tópica no dia. Desculpa, te cortei. Não, eu te cortei. Teve uma situação que é muito clara, assim. Porque eu... Sabe quando aquele momento que você começa a ficar confortável? Porque quando você tá começando, você fica pisando em ovos. Então você não erra, né? Porque você tá aqui ligadona e tal. Aí eu comecei a ficar confortável no meu rolê. Aí de repente... É... Tava comentando... Me colocaram pra comentar... É... Figurinos de... De algum... Awards lá. Tipo... Fulana, fulana, fulana. Eu fui falar mal do vestido da Kim Kardashian. Amor. E aí agora? Falei assim... A estampa parece aquele sofá antigo. Não sei o quê. E nem eu abacalhei. Só falei que a estampa lembrava sofá antigo. O quê? O que aconteceu? Uma semana no Twitter... Só me esculachando, amor. Só esculacho. Maraca de Twitter. O que essa mulher acha que é? Essa cafona. Você não chega aos pés da Kim Kardashian? Não sei o quê. Eu falei... Mas não chego mesmo. Tá tudo certo. Desculpa. Não. É. Não. Tem exatamente. Tem uns que são mais... Como é que eu vou dizer? Assim... Perseguidos, né? Alguns fã-clubes que gostam de realmente pegar no pé. Eu lembro que eu apresentava o Top Top. E no Top Top a gente tirava muito sarro. Mas muito. E ali era sem dó, né? E de vez em quando chegavam os textos dos redatores. Da Flávia, do Miguel, do Lema. Meu, esses caras... Às vezes eu chegava pra eles e falava assim... Vem cá. Ah, eu lema. É. Vem cá. Eu falava assim... É... Tá ligado que não é a sua carinha que tá lá, né? Tá ligado. Tá ligado que quem vai sair do avô e apanhar sou eu, né? Tá ligado nisso. Porque tinha uma coisa... Fãs de Guns N' Roses... Sempre contam essa história. Gente... Você não podia falar assim... É... O Axl Rose assinou um contrato. Ele recebeu um adiantamento de 10 milhões de dólares. Pra fazer o disco Chinese Democracy. Faz 10 anos até... Ai, quase cai. Até hoje ele não entregou. Gente, olha a bobagem que eu fiz. Virou a câmera. Quase caiu tudo. Não tem problema, mana. Eu tava no... Gente, sabe o que é isso? É... São os fãs de Guns N' Roses. Que tão mandando um... Exatamente. Uma coisa pra mim. E não é que eu tava ligada na tomada. E agora eu desliguei pra não tropeçar no fio. E aí... Não podia falar nem isso. Ele está atrasando. Ele recebeu o dinheiro e tá lá bem no bem bom. Sem entregar o trabalho. Gente... Era assim... Pessoas pedindo na minha cabeça. Tira essa BJ. Ela não sabe nada. O que ela tá fazendo aí. Era uma perseguição. Uma perseguição. Um negócio, assim... Esses eram chatos. Vou te falar. Fãs do Guns N' Roses. Não ligam eles. Não gosto deles. Não gostam de mim também. E aí? Até hoje esperando o disco. Mas, ó, Paty. Olha, a gente tem... O Tchelo tá perguntando aqui. Perrengue com ponto eletrônico. Não sei se você chegou a ter muito... Nossa, mas isso é clássico, gente. Quem faz ao vivo? Não tem jeito, né? Você lembra de algum perrengue histórico? Tá travado, né? Deixa eu ver. Olha, tá vendo os fãs do Guns N' Roses? Que o pessoal fica me mandando uruca. Olha o que aconteceu. Agora eu quase caí. Agora a Paty tá ali, ó. Rodando. Vamos tentar. Pronto. Ponto eletrônico. Perrengue. Voltou. Eles estão me corrigindo aqui. Ah, Paty, você ficou travada pra mim. O disco saiu em 2008. Eu sei, gente. Tô brincando. Era só pra dar uma... Fazer uma maldade com os fãs do Guns N' Roses. Eu tô travada pra você. Será que eu tô travada pra todo mundo? Agora. Melhorou. Melhorou. Pronto. Não vou nem falar nada. Certeza? Gente, eu amo Guns N' Roses. Vamos ver que melhora. Amo Guns N' Roses. Ó, voltou. É o máximo. Pronto. Vamos ver. Vamos tentar. Voltou. 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 Não foi? Tô falando. Aqui é uma Guns. Olha aí. É, esse pessoal. Aí, ó. Mari, parabéns do Axel. Deu certo, né? Gente, voltou. Tá doido. Eu tô passada? Tô passada também, gente. Bom, mas vamos lá. Ponto. É o poder do Axel. Então, tava falando de ponto, né? Durante muito tempo eu fiz o tal do treinamento pro ponto. Porque esse negócio de falar, ah, ela é atriz, não sei o que lá. Isso ao vivo não significa porcaria nenhuma. Você não tem vantagem nenhuma, a não ser a cara de pau, né? Total. Eu usei do meu lado atriz só a cara de pau. Porque é muito louco. É uma pessoa falando desse lado. O outro ouvido pra você, né? Ouvir, tá aqui. E fazer cara de paisagem e ler o TP. Exato. Então, você tem que desmembrar, né? Você tem duas orelhas. Uma faz uma coisa, uma faz outra. E a tua visão aqui, né? E fazendo cara de paisagem. Porque se você tá aqui... Total, cara. O ponto... É verdade, são três canais. Você tem que operar ali, né? Exato. Exato. E é um exercício. É um exercício. É que nem fazer ginástica. É surreal. Só que o lance não era nem o ponto falhar. E quando falhava o ponto e o TP? Ai, gente, que desespero. Isso nunca me aconteceu. Ah, comigo aconteceu várias vezes. Todas as vezes que eu ficava com cara de pastel falando Lé com o Cress, vocês podem ter certeza que tinha falhado o TP e tinha falhado o ponto. A minha sorte é que eu tenho memória boa e eu sabia quem era o próximo do ranking. Aí eu falava, ai, vem fulano, sabe? Vem fulano. Gente, isso nunca me aconteceu, cara. Como é que você fica daí? Nossa, me aconteceu muito. Exatamente. Vai no papelzinho, sei lá, né? Porque eu imprimia meus textos. Desculpa, Árvores. Mas eu imprimia meus textos. Porque eu falava assim, cara, até hoje se eu vou num evento e eu vou apresentar, eu falo, tem o backup, né? Tem um negócio. Vai que falha o TP. Eu tenho que ter onde recorrer, né? Porque já me aconteceu de eu estar só no TP e eu tinha que chamar. Era um evento pra uma empresa, eu tinha que chamar o presidente da empresa e eu não lembrava o nome do fulano e o negócio tinha sumido. O TP saiu da tomada, não sei o que aconteceu. Apagou, sabe quando fica? Apagou, total. E aí eu tinha que chamar e eu falava assim, é, o presidente da empresa, um minutinho. Eu falava, alguém me... Horrível, horrível. Foi uma das piores situações da minha vida. Eu não sabia. Eu não sabia o que fazia mesmo. Não sabia, gente, eu tava lá pra chamar a pessoa e não lembrar. Mas Marina, eu vou te falar uma coisa. Você sempre foi muito elegante apresentando. Então acho que por mais perdida que você tivesse, na sua elegância nunca, nunca, nem... Nunca nem vi você passando o perrengue, sabe assim? Eu passo tudo, mas eu já passei. O perrengue da Marina, acho que o perrengue da Marina era todo... Não, eu gostava. Eu não, já ficava assim, ó, já tá, fudeu. É que essas coisas de dar errado, quando você tá ao vivo, no fundo tem uma coisa legal, que é você, eu não sei, mexe com alguma coisa. Você não sente isso? Uma adrenalina que sobe, você fala assim, cara, eu tenho que salvar. Você se sente assim, o Noé, da Arca de Noé, falando, eu tenho que botar casal de todos os bichos que tem aqui, porque eu tenho que salvar esse mundo. É meio um pouco essa sensação, fala, tá na minha mão, tá na minha mão, eu vou ter que me virar agora, como é que é, o que vai ser, e às vezes, meu, você pode até falar umas besteiras, mas assim, que você tá ali segurando a ponta, você tá, né? Porque aquela árvore que tá caminhando... Tá assim, né? Que não passa uma agulha. Pode me mostrar o que eu tô falando, mas que eu tô ali, eu tô, entendeu? Nunca me desesperei, nunca adorei, nunca... Porque eu já vi gente desistir no meio do caminho, falar, não, não sei, não pode... O importante é você nunca desistir. Agora, tem uma coisa de ponto eletrônico, eu não sei se você já percebeu isso, assim, que tem diretores que sabem usar essa ferramenta maravilhosa, que é o ponto eletrônico, e tem diretores que não sabem usar. Tem diretores que abrem ponto e ficam assim, então, Marina, na hora que você tá falando, porque quando você tá falando, ainda tem isso também. Enquanto você está falando, é humanamente impossível você ouvir o que a pessoa... Uma instrução longa. No máximo, você ouve assim, já deu, corta, próxima... Corta pro não sei o que, é isso, chama, não sei o que. Nem frase, você não confere, né? Aí tem gente que fala, enquanto você está lá lendo o TP, ou você está desenvolvendo uma linha de raciocínio, não sei o que, abre ponto e fica assim. Então, Marina, tá chata essa conversa. Ele já falou isso, ele tá repetindo pela décima vez, ele não para de falar. Você agora vai ter que passar para o próximo assunto, que é... Ainda fica demorando para falar qual que é o próximo assunto. Falando, desenrola, desenrola. Aí, vira e mexe, já me aconteceu isso. A pessoa tá nesse diálogo, sozinho, quer dizer, tentando... Então, não. Aí o entrevistado já parou, já encerrou a resposta que ele tinha dado. Encerrou. E você tá assim. Aí, exato. Aí, ele fica olhando com a sua cara e se fica assim. Será que ele já acabou de responder ou ainda vai falar? É uma pausa ou é um ponto final? É uma vírgula, é ponto parágrafo, é ponto final. E você fica com aquela cara de chuchu, assim, tipo... Falo pra ele que eu não ouvi o que ele falou, peço pra ele repetir. Ou, né? Mas se ele repetir, ele vai falar pra caralho de novo. É horrível. Aí você faz... Já aconteceu comigo. Aí você faz a próxima pergunta e ele fala, mas eu acabei de responder isso. Como eu tava dizendo? Eu falei, desculpa. Caramba. Agora, vem cá. Você falou que... Aí, Pathy, tem uma coisa que eu queria falar com você que eu me lembro de você. Uma cena linda. Você se lembra daquele acústico da Gal Costa? Você apresentou? Nossa, eu apresentei o acústico. E eu dei o depoimento meu. E aquilo? Conta pra gente. Verdade. Nossa, você me lembrou de uma coisa tão maravilhosa agora. Vou até chorar. É um acústico mais limpo. Sabe por quê? Os acústicos, em geral, eram feitos em uns estúdios muito grandes. Muita gente. Muita plateia. E não sei. Eu sempre ficava sentada meio longe. Meio trabalhando. Nunca tive um lugar privilegiado. Esse acústico em especial, desse de 2013, eu fui como convidada. E eu sentei... Ah, ainda tem esse detalhe. Ah, esse detalhe é importantíssimo. Não sei se você vai lembrar disso. Acho que você vai lembrar, sim, porque é inesquecível. Eu conheço o Wagner Moura. Eu já tinha feito várias entrevistas com ele. Me considero amiga dele. Não sou amiga próxima, mas me considero uma pessoa amiga. E o Wagner estava em São Paulo e tinha sido convidado para esse acústico. Eu sabia que ele estava sozinho. E a gente meio que estava se falando. E ele falou assim, ah, eu não queria ir sozinho. Vamos comigo e tal. Então, eu levei o Wagner. Eu cheguei junto com ele para esse acústico. E aí, eu já não era mais VJ. Eu já estava de convidada. Aquela pessoa que foi VJ durante 18 anos da MTV, eu. Que sempre trabalhando, com aquele crachá de trabalho. Meio correndo para lá e para cá. Estava meio no fumo. E dava, tipo, da casa, né? Você não vai dar o melhor lugar para a pessoa que trabalha. Você vai dar para quem é convidado, não sei o quê. Só que eu cheguei com o Wagner. E o que aconteceu? Me botaram na primeira fileira. E aquele acústico da Gal, o que aconteceu? Foi um acústico que foi muito intimista. Porque foi feito no Estúdio S. Extremamente. Que era o chamado da TV. Exato. Só tinha ela. Que lindo. E ela, dois músicos. Era muito, muito, muito íntimo. Muito, né? Foi muito. E aí, e a Gal ainda olhou para o Wagner. E olhou e fez, praticamente, ela fez aquele acústico olhando para a cara dele. E que a pessoa que apresentou aquele acústico é você. Você lembra disso? Eu lembro muito. Como se fosse ontem. Porque eu estava extremamente ansiosa. Principalmente porque iam estar todos vocês lá. E o Zico Góes fez questão que eu fizesse essa saideira, né? E eu tinha uma história com uma das músicas. Que é que pena. E eu contei essa história para apresentar. Eu leio. Para ser agada. Eu cheia de... Agora eu estou com o telefone. Quem sabe faz ao vivo. Estou com o telefone. Gente, quem que me liga no meio da live? Dá até raiva. Desculpa. Espero que não ligue de novo. Ai, você estava contando que você... É... Que você tem uma história com uma música. Que pena. É. Mas sabe o que eu queria? Na verdade, que eu estou preocupada aqui com o tempo da live. Eu queria muito contar para você e para as pessoas. Do meu primeiro dia de MTV. Ai, conta. Amo. Que é uma história muito maravilhosa. É muito maravilhosa. Por duas coisas. Primeiro, eu tive uma caganeira. De verdade. Antes de ir. Eu me tranquei no banheiro. Sentei no banheiro. No cantinho do banheiro. E falava. Eu não vou dar conta. 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 É ao vivo. Onde eu estava com a cabeça. Não sei o que é. Chorei. Chorei. Esgui. Leio isso aqui. Tomei um banho. Respirei. Como você se acalmou? Fingi. Aí fingi que não aconteceu nada. Fui para a MTV. Na semana que antecebeu a minha estreia. Eu tive uma ideia brilhante. Eu sozinha. Tive uma ideia brilhante. Virei para a Camila. Para a minha diretora, que era a Luanda. E para o Zico. Falei. Vem cá. E se a gente trouxesse o Mano Brown para a minha estreia? E se a gente trouxesse o Mano Brown para a minha estreia? Porque ele é o artista vivo que mais me representa. É a pessoa que na minha infância abriu meus olhos para várias questões. Principalmente raciais. Irracionais para mim é tudo. Não sei o que. Aí eu falo assim. Pathy. O Brown não vai vir. Tipo, a única vez que ele pisou na MTV não foi nem na MTV. Foi no VMB. E a única vez que ele apareceu na televisão foi no Roda Viva e acabou. Aí eu falei. Tá. Mas eu conheço o Brown. Eu conheço a Eliane. Tipo, a gente não pode pelo menos tentar. Aí eles fizeram meio de chapota. Assim. Ah, vamos dar moral para essa mina. Vamos lá. Você quer. Beleza. Corta. Para. Eu falei. Falei. Eu posso fazer o convite direto para o Brown. Porque é uma longa estrada. É uma longa história. Isso não vai nem caber assim. Mas sabe quando passa de ídolo. Para tipo, você tem uma via direta com a pessoa. Assim. Tipo, as raras vezes que isso acontece é tão bom. Ele é meu ídolo de verdade. Ele Jorge Bem. E aí eu falei. Cara, eu vou, na verdade, falar com a Eliane. Porque a Eliane é super das causas. Ela vai entender o que significa para mim o Brown estar lá. Que não era só um... Era toda uma simbologia. Porque depois de 23 anos, eu era a primeira mulher negra a estar apresentando alguma coisa na MTV, sabe qual é? E eu falava. Eu quero estar com os meus aqui nesse momento. Total. Eu quero estar escoltada, sabe? Entende? No sentido de representatividade mesmo. Eu falei. Cara, o Brown precisa estar aqui comigo. E eu sonhei alto, sabe? Sonhei altão mesmo. Chutei lá no pé. Foi mesmo. Maravilhoso. Eis que... Falo com a Eliane. A Eliane é assim. Ah, ele não vai querer. Aí eu falei assim. Mana, por favor. Apela para esse lugar. Que depois de 23 anos, eu sou a primeira negra na MTV. Não, tem que ter uma lenda. Aí ela falou assim para mim. Ele vai. Não. Ela aqui, ó. Nem falou com ele. Ela falou. Ele vai. Cheguei na reunião. Falei. Então. A Eliane falou que ele vai. E eles assim. Patrícia. Ele vai aonde? Não sei o quê. Não. Então. Aí. Olha só a loucura. Falei. Eliane. É sério? É sério que ele vai? Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Não sei o quê. No dia da minha estreia. Não bastasse a caganeira que eu tive. O nervoso. Não sei o quê. Nananã. Tudo que eu já contei. Eu tinha o ao vivo. Eu tinha três roteiros. Um roteiro. Se o Brau fosse. Eu tinha um roteiro. Se ele não fosse. E tinha um roteiro. Para que se ele entrasse na metade. A gente pudesse improvisar alguma coisa. Eram três roteiros. Maravilhoso. Aí. Ou seja. Não. Isso foi real. Não se preocupar, né? Agora o pior de tudo. Era primeiro de abril. Eu estreei no primeiro de abril. Ou seja. Você anunciou o Mano Brown. O pessoal achou que você estava tirando uma de primeiro de abril. Exato. Mas foi essa brincadeira. Aí o roteiro. O roteiro que se ele não viesse. Era que isso ia ser uma piada. Entendeu? O roteiro. Se ele chegasse desde o começo. Eu não faria piada. Gente. E ele chegou na metade. Sacou? Então. É. Aí eu fiz a piada. Falei assim. Ah. Eu recebi um monte de piadinha hoje. Sobre o primeiro de abril. A minha é a seguinte. O Mano Brown apresentando o Top 10 comigo hoje. Imagina. Maravilhoso. Beleza. Corta para o comercial quando volta. Ele do meu lado. Cara. Realmente. Isso é um feito histórico. Caramba. Cara. Isso é história. Porque o Brown. Isso é história. É porque é isso. Irmã. É tipo uma coisa realmente ancestral. Assim. Porque ele realmente não ia. Eu ia te falar só uma coisa. A gente teve. Bem lá no começo. A Adriana Lessa. Que foi uma VJ. Eu sei. Teve a Adriana e teve a Rita. Teve a Rita. Teve a Adriana e a Rita. Exatamente. E. Enfim. Mas de qualquer maneira. Mas isso foi lá. A representatividade. Você tem a total razão. A MTV sempre. Eu acho que sempre buscou isso. Mas não tinha isso como uma coisa. Eu não sei por que na verdade. Porque a gente falava disso. Eu lembro da gente. Os próprios VJs comentavam isso. A gente falava assim. A gente precisa ter mais representatividade nessa TV. A gente fala tanto da importância disso. A gente fala tanto da importância da gente acolher. Por exemplo, a comunidade LGBTQI. Na época era GLS. Sim. Mas assim. A gente fala de feminismo. Na verdade a gente não falava feminismo. Porque essa palavra estava um pouco... Não. Mas a gente fazia. A gente era muito engajado nas pautas feministas. Nas pautas... Meninas Veneno, por exemplo. Foi um programa super feminista. O próprio Erótica. Que falava de sexo. Mas falava... O programa de sexo... O Erótica pra mim foi... É um marco. Era um marco. Aliás, a Babi vem... Já marquei com a Babi. Quer ver? Vou aproveitar pra falar essa... No final eu falo. A da agenda. Então... Eu tô vendo... Desculpa te cortar, Marina. Eu tô vendo... Era muito importante. Por que a gente não tinha mais VJs negros? É uma pergunta mesmo. Exato. Exato. Desculpa. Fala que você me... Eu tô até falando aqui... Estão falando tipo vários nomes aqui. Mas gente, eu acho que eu fui bem específica. Eu falei de mulheres negras na MTV. Mulheres negras na MTV tiveram três. A Rita, a Adriana e depois de 23 anos eu. É disso que a gente tá falando. Que é que tão falando. Ai, o Léo Madeira. Ai, não sei quem. Ai, o Taíde. O Taíde. Sim. Mas mulheres negras não tinha. Sacou? Verdade. Não, verdade. E aí o Brau... Aí tem uma história. Aí tem um momento. Eu acho que é uma das coisas que a MTV debatia. Não era uma... Não era... A gente não era, digamos... A gente, olha... Eu criticava tanto quando as pessoas falavam a MTV, a gente. E hoje em dia eu falo. Mas assim, a MTV não era alheia. E não é que considerava essa questão uma questão menor. Considerava isso uma questão importante. Por que as ações não correspondiam, sabe? É uma questão mesmo. Que eu, sei lá, me pergunto por quê. Talvez por inércia, não sei. É, não... Porque se você for ver pelo histórico e pelo que a MTV representa, não bate uma parada com a outra, né? Não bate. Não, exatamente. É o que eu falei no meu teste. A MTV, ela é tão vanguarda que se tem um veículo, se teve, se existia um veículo de comunicação, de mídia, que pudesse escrachar na cara, sabe? Dessa estrutura racista, o patriarcado, o machismo, se tivesse que abrir pra todo mundo, era a MTV, cara. E todo mundo ia na onda porque a MTV era vanguarda, entendeu? Era total. A MTV era abrir caminhos, sabe? E acho que existia muito essa noção, assim, de que certas questões que não eram abordadas em outros veículos, lá tinha um espaço, né? Eu tava lembrando, tava falando pra Babi esses dias por causa do erótico. Erótica, a Babi vai fazer um evento especial, nem sei se eu posso falar, mas acho que vou, no dia 12, sexta-feira. Hélio, Jauri e Bauer estão fazendo uma coisa dos 30 anos, quer dizer, lindo, erótico. Que data perfeita. E eu acho que tinha essa... Foi um programa que ele fez muito sucesso de cara, assim, porque ele tinha essa... Ele preencheu ali um vácuo, né? Porque as pessoas ligavam anônimas, elas podiam inventar um nome, podiam inventar, sei lá. É maravilhoso. Isso era maravilhoso. Umas intimidades, né? Que você falava assim, gente, olha a carência. Essas pessoas estão precisando tirar dúvidas muito, sei lá, muito íntimas. E aí você tinha a Babi, aquele acolhimento, e tinha o Jairo Bauer que dava opinião médica, que dava umas dicas. E muitas vezes eles eram super responsáveis. O Jairo falava assim, cara, você tem que procurar um médico. Ou menina, né? Você tem que ir. Isso aí é uma questão que você tem que ir, alguém tem que, né? Te ver, examinar. Isso aí não é só mais o ver com simpatia ou com chá de boldo, entendeu? Tinha essa parada. Ele tinha uma responsabilidade, né? Era tudo muito responsável. O que eu achava maravilhoso, assim, porque nessa época eu era super, né? Tipo, meio tímida e tal. Falei assim, nossa, como que essas pessoas falam essas coisas com essa naturalidade? Né? E era muito legal porque, mais uma vez, esse papel da MTV. A MTV era como se fosse nosso irmão mais velho. Né? Era aquele brother que você pode trocar ideia. Aquele brother que te dá conselho. Aquele brother que te mostra as músicas mais legais. Ó, saiu isso aqui. Total. Sabe? Esse era o papel da MTV. Né? Ô, Paty, estão perguntando aqui do seu gosto musical, das suas bandas favoritas. Passou alguém aqui perguntando? Ai, gente, isso até é uma outra história bem maneira, assim, que eu tenho pra contar. Que eu tenho várias, né? Vocês já perceberam. Eu tenho um pai que foi DJ nos anos 70. Maravilha. Então a minha influência muito é desses bailes de negros, sabe? As músicas negras dos anos 70 e tal. Cresci ouvindo muito vinil de muita coisa boa. Nossa, que lindo. É, de nacional. Que delícia. Tim Maia, Jorge Bem. Que delícia. É, sabe? Elis. Toda essa... Eu cresci ouvindo isso. Cresci ouvindo isso. O rap apareceu na minha vida porque, olha só, no meu ouvido afiado de uma vida inteira ouvindo as músicas, eu identificava o sample que o cara tinha usado pra fazer o rap. Então, sei lá, o Tupac fazia uma música em cima de uma base do James Brown. Eu falava, quem que esse maluco tá cantando em cima do James Brown? Sabe assim? Que demais, cara. É, a minha primeira mixtape eu fiz em 92. Eu nem sabia que era uma mixtape. Que demais. Eu não sabia. É. Então eu venho dessa linhagem. Agora, olha só como as coisas são. Quando o Zico finalmente me falou que eu ia apresentar o Top 10, primeiro eu me surpreendi. E depois eu fiquei assustada porque eu falei, eu não sou do universo pop. Eu não sou. Eu não conheço as bandas atuais. Eu não conheço essa linhagem pop dessa galera mais jovem. Eu não conheço. E aí eu falei, eu acho que eu vou declinar. Acho que não vai rolar. Nessa semana eu encontrei... Olha só. Eu acho que eu vou ter que o quê? Que não vai rimar? Eu acho que eu vou ter que declinar. Ah, tá. Eu falei. Porque eu não vou dar conta. Nessa semana eu encontrei com o KLJ. DJ do Racionais. Olha como o Racionais faz todo o contexto. Comentei com ele. Como ele já tinha sido o VJ, mas ele tinha sido do Yo. Comentei com ele que eu tinha acabado de ser contratada. Mas que, pra minha surpresa, eles me colocaram pro Top 10. E que eu não sabia o que fazer. Não sei o quê, não sei o quê. Ele virou pra mim muito sensato. E falou assim, você não é DJ? Falei, sou. Ele falou assim, essa pesquisa que você vai ter que fazer. Que vai te trazer novos olhares. Só vai te agregar na tua discotecagem. E você não precisa gostar das coisas. Mas você vai ter embasamento pra dizer do que você gosta e do que você não gosta. Porque você vai conhecer. Gente, que bom conselho. Ó, tô arrepiada. Tô arrepiada, sério. Não sou mais, cara. Eu tô arrepiada. E isso me abriu um horizonte de novas coisas. Eu falava... Oi? Foi o K.L.J. que deu esse toque. Foi o K.L.J. que deu esse toque. E aí, eu me vi, por exemplo, amando Taylor Swift. Sabe? Por exemplo. Eu me vi amando One Jay Action. Eu nem sei falar até hoje. Olha esse moço. Que louca como dar voltas. Olha que loucura. E é muito isso, né? De como muitas vezes a gente tá ali, sabe? Na nossa bolha. E como uma coisa, sabe? Um toque, assim, simples, sutil. Que é o óbvio, na verdade, né? Mas eu falei, não. Então eu vou ver isso com outros olhos. Maravilhoso. Eu vou, na verdade. Melhor conselho da vida. Maravilhoso. Melhor conselho da vida. Agora... Isso eu carrego até hoje, né? E vem cá. E você... Estão perguntando aqui. Se você era mais... Ouvia mais música brasileira? Ou se tinha música estrangeira? O que que é? Pediram pra você contar as bandas e artistas aí que fizeram a sua formação musical. Sim. Fora isso que eu já falei, né? Dessa galera da MPB. Deve ter sido isso, de ficar, de ouvir, de crescer ouvindo, sei lá. Sim. E vinil. E você sabe que eu, eu toco com vinil, né? Eu toco com vinil. Chique. Então, é, eu sou DJ e DJ. Maravilhoso. Eu toco com vinilzão mesmo. E isso eu herdei dessa coisa do meu pai. Teve DJ Prima também. Também não vou me prolongar aí, que é muita coisa. Mas, é, eu gosto muito de Kendrick... Eu gosto muito de Kendrick Lamar. Eu gosto muito de Dr. Dre. É, principalmente quando ele produz. Eu gosto muito... Eu sou mais antiga, tá, gente? Então, assim, eu amo NWA, sabe? Eu amo... É, Big Tupac. Maravilhoso. Mas, é, não me limito só a isso, sabe? Hoje eu, eu abro meus ouvidos, assim, tipo... Hoje o que eu mais ouço é o Anderson Paak. Eu acho o Anderson Paak fantástico. Eu acho ele inacreditável. Eu adorava o... Mac Miller, né? Sim. Mac Miller, pra mim, é uma parada, assim, que até hoje... Não sei dizer. Ele era muito à frente, assim. Sim. Ah, tem muita coisa. E brasileiro... Eu amava Queen Latifah. Queen Latifah, gente. Ai, peraí, gente. Os cachorros estão em... Olha, alguém falando lá em Rio. É muito difícil lembrar de cabeça. Porque é muita coisa, né? Se você pegar a história do rap nos anos 90, começo do 2000... Lina, tira os cachorros daqui. É meio isso. Desculpa. Os cachorros estão brigando. Não, eu vou mostrar pra você. Peraí. Olha isso. Lina, parece... Ela odeia. Mas, gente, olha o barulho. Você acha? Tô no meio da live. Que bonitinhos. Eles tão querendo participar. Começam a ficar agitados. Já várias vezes... Ó, alguém me lembrou de uma coisa que eu amo. Mary J. Blight, Jimmy Scott. Amo. E brasileiro? Brasileiras, brasileiras, brasileiros. Ai, gente. Eu amo povo de samba. Eu amo. Eu amo todo o povo do samba. Eu amo... É... Fundo de Quintal. A gente tá falando de mulheres, né? Eu amo Alcione. Eu amo Elis. Eu amo... Cara, é muita gente. Até ruim ficar falando assim. Porque você pode ser leviana e esquecer, né? É, a gente fala... Porque aí, na hora que eu desligar... Que a gente acabar a live, você vai falar... Exato. Eu devia ter falado de ser lado. Tipo... Exato. E tipo, às vezes a pessoa que você mais ama, você não lembra. Exato. É horrível. Então assim, gente. A gente... Quando a gente fala assim... É... É o do momento que lembrou. Não quer dizer que seja... Que não foi falado... Não tá no coração da gente. Está no nosso coração. Que a gente não saiu no momento ali do bate-pronto. Você tem esse... Eu ia te dar uma dica pra quem gosta de samba. De ver as lives da Tereza Cristina. Que estão maravilhosas. Ah, maravilhosas. A mulher maravilhosa. O aniversário do Pitanga. Foi sábado, né? Gente, é muito maravilhoso porque assim... A Tereza, ela não só tá fazendo lives todas as noites. Não é todas as noites, segunda, sexta. É todas as noites. Sete dias por semana. Todos os dias desde a quarentena. Peraí, mana, não dá assim, cara. Dá licença. Desculpa. E aí, não só isso. Como ela faz lives de três horas. E ela dá altas aulas. Sobre samba. Sobre música brasileira. Aí ela vai lá e conta a história da capa do disco. Ela vai lá e conta a história. Eu não sei quantas coisas eu aprendi com ela. Sobretudo sobre samba, né? Que é um território que pra mim... Eu não manjo tanto. É muito lindo, cara. Muito lindo. Assim, é uma figura que tem muito conhecimento e canta lindamente, espontânea. Maravilhosa. A dica. Beleza. Anotaram, né? Pelo meu povo. A dica. E você assistiu a live do Pitanga? Do aniversário do Pitanga? Eu assisti... Eu não assisti toda, né? Porque eu tenho um... Eu tenho um... É. Eu tenho um... Mas eu assisti. Foi lindo. Foi lindo. Foi maravilhoso. E ela chamando, né? Cada hora ela chama um... Ai, gente. É muito samba lá em casa, assim, né? Foi. Foi muito bonito mesmo. E tem isso. Essas lives, elas são gostosas. Porque ela meio que virou a casa dela, como você falou. E aí ela vai chamando. Ô, Pathy. Pra gente, então, encerrar. Conta pra mim, assim, um momento que você guarda o Dente V como uma coisa, assim, que ficou na sua memória, como importante, que você se lembra com... Eu acho que você tem carinho por aquele momento. Ou alguma coisa que te trouxe alguma coisa de definitiva, assim, que ficou com você? Ah, gente. Tem muita coisa, assim. Só o fato de ter pisado lá e ser a última VJ. Eu acho tão emblemático isso, sabe? Total. Tipo, chamaram pra fazer história mesmo. E, sabe? Aquela festa do último dia. Aquela transmissão que a gente fez o prédio inteiro. Cada um apresentava de um andar. Aquilo foi uma das coisas mais incríveis que eu já passei na minha vida. Esse a um. Mas como eu sei que não vai ter muita gente do rap aqui pra falar sobre isso, eu queria muito falar do VMB que teve Racionais. Boa. O VMB que teve Racionais foi incrível por várias questões, principalmente, porque até os 45 de segundo tempo, depois eu soube, ninguém achava que os caras iam. E quando foram, foi tipo uma tensão, né? E aí, teve aquela situação, saia justa pra caramba. Do Brown, você lembra disso? Do Carlinhos Brown. Do Carlinhos Brown? Se eu não me lembro. Gente, pra mim... Ó, joga do Google quem não viu. Por favor. E depois vocês me contam o que vocês acham daquela cena. Foi histórico, né? Pra mim, aquilo. Foi muito histórico aquilo. E você não sabe. Foi muito histórico. Eu vou contar uma história de bastidor, tá? Desse VMB. Por favor. É uma história que... É assim. VMB era aquele perrego pra você conseguir um convite, tá? Eu que trabalhava lá, direto. Eu lembro. Eu conseguia... Eu ia nas festas. Por pessoa. Um por VJ. Podia levar um acompanhante só. Tipo... Eu ia com meu marido e minha irmã não podiam ir. Pra minha irmã poder ir. Eu precisava implorar. Nossa. Eu tinha que... Sei lá. Permeter. Não sei. Eu sei que eu tinha que fazer alguma coisa extraordinária pra eu conseguir mais do que um convite. E era muito, 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 muito difícil. Pra todo mundo. Não era só pra mim, não. Era pra todo mundo muito, muito difícil. Pra qualquer artista que se apresentasse lá. Pathy. Eu lembro direitinho. Era no IMB, tá? Esse VMB foi no IMB. O Brown chegou com 17 pessoas. Ele tinha a pulseira dele e dele. Pássimo. Na comitiva dele. Não tô falando dos outros músicos. Dele, Brown. Tinham 17 pessoas. E aí, o que aconteceu? Ele chegou na porta e ele falou assim... Então, eu só entro se entrar todo mundo. Aí, com segurança, coitado. Sabia o que fazer, né, cara? Um irmão ali na frente dele. Fala aí. É o Brown. O Brown. Fala o Brown lá na porta. Falando que não vai entrar se não vai entrar. Pelo amor de Deus. E aí, ficou aquele negócio. Um zoom, zoom, zoom. Pra lá e pra cá. Daí, chama... Meu, não vou nem falar os nomes. Só pra não... Chama o Robson da segurança. Chama o Zico. Chama a Cris. Chama o André Mantovani. Chama quem tiver que chamar. Chama o... Se o Roberto Tibi tá dono da Abril. Sei lá. Chama o dono dessa porra pra ver o que vai fazer. Vou botar essa turma inteira dentro do... Dentro do prédio. Da prédio, não. Lá no Palácio das Convenções da EMB. Mano, eu não sei. Eu sei que deu assim. E aí, ele começou a falar assim... Ó, e se demorar, eu vou embora. Ou seja, as caras tinham que... Mano, é agora! Eles não pararam, tem que ser resolvido nesse momento. Cara, e ele entrou com 17. Resolve agora, que esse homem tem que ir pro palco. Ele entrou com aquelas 17 pessoas. 17, assim, é um número aleatório. Aliás, nem devia ter usado esse número que 17 é um número horrível hoje em dia. É 19 pessoas que seja. Pronto. Porque, assim... É, pelo amor de Deus. Porque esse nome, Karina... Sei lá. Eram 13 pessoas. Sai de mim. É. Mas, é... Foi isso, cara. Ele entrou e foi incrível. Aí, eu queria deixar aqui, olha. Aproveitando que a gente tá falando do Brown. Beijo pra Eliane, que eu amo a Eliane. Amo. Amo a Eliane. Beijo pra Eliane. Beijo pro Brown, que tava lá na linha de frente ontem na passeata. Cara, não vi isso. Sério, me conta. Eu não vi nada. Eu tô aqui isolada no sítio. Eu não olhei. Sério? Eu não olhei por notícias. É? É que é difícil, né? Falar sobre isso, assim. Porque eu acho que as pessoas que não foram... Não tinham que ir mesmo. Mas as pessoas que foram tinham que ir mesmo, sabe? É difícil esse lugar. Então, eu não quero parecer que eu tô... Sei lá. Sabe? Mas eu achei muito bonito, assim. Por tudo que eu já ouvi, aprendi ouvindo Racionais e ouvindo Brown. Pra mim, foi muito emocionante quando eu recebi a foto. Não só dele. Tá ele, o Taíde, o da Godoy, o Dexter. Todos eles na linha de frente, sabe? Cara foda. Sabe? É. Pra mim, assim, ele é muito... O Brown é muito coerente na trajetória dele, assim. Eu tenho muito orgulho de ter ele como ídolo, de verdade. Nossa, arrasou. Muito. Maravilhosa. Olha, que maneira mais linda de a gente terminar a nossa live. Fazer uma homenagem. Verdade. Celebrando o Brown. Eliane, casal maravilhoso. Mas também todos os seus... Eliane. Os seus faróis. A Eliane que foi a verdadeira... Só por causa dela que eu posso contar essa história. Que no dia 1º de abril de 2013, o Brown apresentou o Top 10 comigo. E ainda tem uma pérola que é... E não sei lá que lugar... Taylor Swift. E ele do meu lado, eu... Conhece a Taylor Swift? Ele... Só. Falou mais nada. Maravilhoso, gente. Que histórico. Pátia, eu adorei, cara. Adorei. Olha, que eu tava... Eu também. Eu sabia que ia ser legal, mas assim, essas histórias são muito boas. Muito obrigada. Muito obrigada por conversar. Eu que agradeço. Eu fico feliz. Um monte de gente legal aqui na live, gente. Muito obrigada. Gente, você... Coisa mais linda, dia 19. Dia 19. Eu vou aproveitar e passar a agenda aqui. Eu falei que ia passar, mas ó, sempre na hora do ao vivo, a gente precisa de uma cola. Eu não sei onde eu pus. Ah, ó. Quarta-feira vem a Cuca. Sexta-feira fechei o Chucky e pô. Maria Fernanda Cândido! Maria Fernanda Cândido, eu chamei. Aliás, eu preciso marcar a data com ela. De repente, vou tentar ver se ela pode na segunda, quem sabe. E na quarta tem Marimum. E depois com a Babi, marquei dia 22. Olha! Dia 19, eu não sei ainda. Tô atrás da Adriana Lessa. Já mandei uma mensagem direct pra ela no Instagram. Ela não respondeu ainda. Caroline Ribeiro. Agora eu tô... Por favor. Ela deve ter muita história boa pra contar. Total. A Maria Fernanda... Ah, a Maria Fernanda a gente vai falar. Vai ter... Eu lembro dela. Ela não era atriz da Globo ainda. Me lembro depois quando ela estreou. Maravilhosa. Eu falei, gente! Aquela mulher linda que tava... Maria Fernanda é Zona Norte também. Pelo menos quando eu conheci ela, ela era Zona Norte. Uma fé. Falarei com ela. ZN. Então, ó... Se cuida, ó. O Raquim tá te chamando. Tá. Acabei de ouvir o gritinho dele. Pathy, muito obrigada. Boa sorte no lançamento do Coisa Mais Linda. E... Obrigada, meu bem. Adorei o papo. A gente se vê por aqui, nesse mundão. Até já. Se cuidem, gente. Se cuidem. Beijos. Beijo enorme. Adorei. Beijo enorme.